A primeira impressão é que fica mais uma praia igual né, ela é uma continuação da Tchurirê Tem as pedras lá que quase chegam no meio dela lá, essa ilha que a gente via lá da Tchurirê E aqui é a praia então também, dá uma areia que ainda dá para andar de bicicleta E vai longe hein, ela é ansiada toda aí Vamos lá, conhecer Canasvieiras, aqui já estamos conhecendo Um mercado, um mercado, restaurante Quinha do mar, aqui é a rua Madre Maria Vilac E eu diria que é a rua mais próxima do mar, aqui da Canasvieiras Tem uma praia que eu fui com meu irmão 10 anos atrás Que até agora eu achei que era Canasvieiras Depois eu achei que era Tchurirê E até agora eu não sei que praia é, porque era uma praia sofisticada e tal Vamos descobrir mais pra frente, eu não sei se é... Deve ser Rio Vermelho Mas Rio Vermelho diz que é o lugar que se deve tomar mais cuidado para pernoitar Porque... Porque... Acho que é a parte mais insegura de Florianópolis Vamos ver Vamos ver Juntinho comercial Um atacadão de picolé esquimó Tomou conta ali de quanto é lugar Dentista Barbershop Nossa, como tem barbearia né Aqui tem o Camp Camp do Candango Tá vendo um trailer lá Ele vem de gelo Em frente a um condomínio Aqui tem o Camp Camp do Candango Aqui tem umas lojinhas Mais uma barbearia para variar Sandálias, baianas, arcanibaias, roupas E aí E a pizzeria El Cantucho O Camp do Candango Tá reformando a rua Até interditaram E o pessoal que mora aí O carro Talvez possa abrir Aí está Restaurante Espetinho de Ouro Frango Milanesa Para duas pessoas R$100 Contra filé cebolado Para duas pessoas R$125 E aí E aí E aí E aí Cicope Já vi Banco do Brasil Tem uns banquinhos Pelo menos Quem está lá no Jureirei Acho que tem que vir para cá Aqui o hotel que leva o nome da praia Hotel Canasvieiras Vem de frente para o mar aí Um pedacinho bem parecido com a Só não tem restinga né E derrubaram tudo Comeram tudo O restaurante Pico do Mar O restaurante Pico do Mar Cruzamento aqui com Banca Central Duas sorveterias E mais umas lojinhas lá Maria 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 Camisetas Lucretes Casual Fitness Outra sorveteria É uma praia totalmente urbana Assim Lembra Cidades Lá do litoral de São Paulo Como Santos São Vicente né Residencial Porto da Canasvieiras Esse é o Centrinho da Canasvieiras Então Loja da Havaianas Pizzaria Restaurante Pastel e Cia Hot dog Centrinho aqui Aqui tem o Magia Supermercado Vamos dar uma olhada nos preços Eu estou precisando de fruta Uma feirinha aqui Abóbora Cabochão R$ 2,45 Repolho 1kg Não Aqui é pela Meio repolho R$ 4,49 inteiro R$ 3,19 metade Depois é melhor com a ponteira E jogar fora o que sobrar né Ah Abobrinha R$ 3,29 Bom preço Pringela R$ 7,99 Mas está estragada E a minha banana catura Aqui chama de caturra Eu gosto de R$ 59 Vamos pegar a banana Buclo hortelã Beijericão De verde R$ 2,99 Alecrem verde R$ 2,99 Tem um tomate aqui Ele chama de tomate longa vida R$ 4,69 E o vermelhinho mais bonito aqui R$ 9,99 A barraquinha das peças juninas Também está montada aqui Bergamoto R$ 5,99 A paia unidade R$ 5,39 Faz tempo como mamã Abacate R$ 4,69 Já está subindo de novo Polcã R$ 3,89 O limão está R$ 1,59 R$ 1,79 Se não for do clube O limão baixou né Tem as curoseimas aqui Bolo de cenoura R$ 29,90 o quilo Cuca Sabores R$ 29,98 o quilo É que eu compro cuca Aqui está esse pão de ló né Que bom que eu acabei de comer Estou cheio Como eu diria O menos Bibucado E não estou satisfeito Por exemplo Vamos lá É Alguém me falou que tinha os Cacau em pó Dufladinho 100% de cacau Comenta R$ 21,98 200 gramas É brincadeira Sai mais de R$ 100,00 o quilo E o garoto 200 gramas 50% cacau R$ 21,49 também sai R$ 100,00 o quilo Também Assim a Ana E o Nyo João Aqui na festa junina Aqui tem o Imperatriz também Que é aquele mercado Que nós Fomos lá na Fomos lá na Fomos lá na Jurerê Nas barraquinhas de artesanato Do lado de lá E vamos ver Ai não estou com muita paciência De mercado grande Não precisa dar uma olhada lá Nas coisas que eu estou precisando Bem cheio Imperatriz A localiza A PEL A lotérica com fila Aqui em frente Achei a direto do campo Que é onde tem os melhores preços De frutas e legumes Aqui Verduras Aqui em Florianópolis Nem vou entrar no No mercado Aqui O Manuel Tem uma pampa bonitinha Faz uns frete Gosto de Carrinho antigo E essa pampa É legalzinha Continua Esse vento gelado E esse foi então O primeiro Vídeo De canas vieiras Ó Tem toda essa ponta Até lá embaixo Pra gente descobrir Vamos ver Vamos ver o que tem lá Parece que chama Santo Antônio da Lisboa Não Santo Antônio da Lisboa Foi onde a gente falou Ah é Tem um outro santo aí Tem alguma coisa aí Com nome desses aí Vamos ver o que é Amanhã a gente descobre E finalizando aqui O vídeo de hoje Eu sou SENSITIVO O que é um outro santo? E a de Então É Transcrição e Legendas Pedro Negri